Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas e vou te levar pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quarta-feira que finalmente meu amigo vascaína, eu tava louco pra dizer isso, São Januário está liberado, nossa casa está liberada pela justiça para receber público, para que o seu povo que tanto ama esse clube possa estar cultuando e vibrando o seu amor dentro do monumento mais bonito de todo o futebol mundial que é o estádio de São Januário. No vídeo de hoje eu vou trazer muitos detalhes da reunião que liberou o nosso estádio, também vamos falar sobre Vasco e Fluminense, o Vasco treina agora à tarde lá no Engenhão, vai treinar no tapetinho que será o palco da partida de sábado, partida importantíssima pro nosso gigantesco da colina. Também vou falar de reforma de São Januário, até porque chegou um prazo para a sessão lá dos terrenos que o Vasco vai ter o potencial construtivo para vender e utilizar essa grana na reforma do nosso estádio. Então pra isso eu vou te pedir aquela moral, meu martelo foi roubado e até agora não foi devolvido. Porém, você vai dar aquela martelada no like, vai deixar o seu comentário, inscreva-se no canal e claro, divulgue esse vídeo para que mais vascaínos possam estar muito informados com o Vascão aqui no canal Os Vascaínos com o amigo Edu Canelas. Bora pro vídeo, porque o vídeo de hoje é em excelente clima e não é por nada não. Se tem alguém mais feliz que o Vascaínos na Terra na data de hoje, eu desconheço. Finalmente, São Januário está liberado pelo Ministério Público para receber público. Finalmente o nosso povo voltará à bancada pra apoiar o nosso amor maior, que é o gigante da colina. A reunião hoje começou às 11 horas da manhã. O Vasco representado pela diretora jurídica, a doutora Gisele Cabreira, também por Jorge Salgado e a Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF. Estavam lá representando o Vasco, além de outros representantes do clube. Estavam lá nesse momento também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e outras autoridades pra cobrir esse momento dito como histórico. Eu, Edu, não mudo o meu discurso por conta de ver a tempestade passar. O que foi feito com o Vasco foi uma covardia. Covardia que deve ser destacada sempre nos livros de história. Tentaram afastar o nosso povo de nossa casa novamente, 100 anos depois da resposta histórica. Quem foi responsável por isso, obviamente, quem promoveu vandalismo naquela partida contra o Goiás. É algo que não tem que se repetir. Eu acho que tá claro. Quebrar São Januário, fazer protesto violento, não resolve e não resolveu o nosso problema até hoje. Precisamos ser mais inteligentes na forma de protestar nesse sentido. E aí a reunião transcorreu de forma normal. O Vasco teve a liberação assinada, um termo de ajustamento de conduta com algumas exigências. E dentro dessas exigências tem a questão de reconhecimento facial. O cambista tem data pra acabar em São Januário, que será em junho do ano que vem, quando todas as catracas estarão funcionando com o ingresso, com o reconhecimento facial. De acordo com o mapa que está no TAC, o Vasco mostrou o projeto para a instalação dessas catracas e eu coloco na tela pra você. Aqui no meu computador eu vou lendo pra que você compreenda. A partir de setembro, ainda nesse mês, o Vasco já vai estar fazendo testes dentro de um projeto piloto, utilizando as gratuidades lá no Portão 8, quem frequenta São Januário conhece. E pretende, a partir de outubro, no mês que vem, já ter todas as catracas funcionando nesse setor, lá no Portão 8, no portão onde entram as gratuidades. Então o Vasco vai começar pelas gratuidades e depois isso vai se expandindo de forma gradual dentro do estádio de São Januário. A tendência, como falei, é que em junho do ano que vem, todos os portões, todas as entradas estarão com catracas e todo mundo que entrar no estádio de São Januário vai entrar com o reconhecimento facial, vai acabar o ingresso físico. Ninguém mais vai conseguir vender ingresso físico à beira de São Januário. Então é algo importante, você pode continuar olhando e perceber que, por exemplo, a Social, em dezembro, 50% das catracas estarão funcionando assim. Por exemplo, aqui nessa imagem que está aí na tela, é só pausar o vídeo e dar aquela olhada, não esquecendo nunca de deixar o seu like. Voltando à parte em que eu criticava a questão do Vasco ter sido perseguido, eu acho interessante observar que o Vasco foi liberado o seu estádio depois de uma série de exigências que são feitas apenas ao Vasco. E agora o Ministério Público sinaliza que vai começar a exigir do Maracanã, do Engenhão, de outras praças no Rio de Janeiro que se tenha reconhecimento facial, câmeras de alta definição para que possa identificar possíveis infratores em eventos futuros, enfim, várias outras situações que foram exigidas ao Vasco e não são exigidas a ninguém. A respeito dessa reunião, o CEO da SAF do Vasco, o Lúcio Barbosa, falou muito bem e deixou clara alguma situação bem importante para você aí. Entenda, o Vasco e São Paulo deve ser em São Januário. Fala aí, Lúcio. A gente vai fazer mais do que o TAC, que já estava no nosso plano. Então a gente vai fazer, até a Reforma Geral de São Januário, a gente já tem mais de 70 projetos para São Januário, para a melhoria do recebimento e do escoamento de público em São Januário e para a melhoria da qualidade, do atendimento ao usuário. Lúcio, vocês saem hoje então aqui com esse sentimento de satisfação e daqui para frente o próximo compromisso é contra o Curitiba G21. A tendência é que esse jogo seja já de portões abertos para a torcida. Certamente. Portões abertos para a torcida. Vai ser muito bom ver São Januário lotado de novo. O futebol está feliz, o departamento de futebol do Vasco está feliz de jogar em casa e com a nossa torcida. Era uma coisa que o Ramon Dias sempre falava, o Emiliano também, fala, cara, se já está assim com o nosso estádio fechado, quando abrir, não vai ficar legal para o Vasco. É a nossa intenção. Nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo de São Paulo. Então nós temos o regulamento, a gente conversou com a CBF, conversou com a Arena e a gente tinha prazos para serem cumpridos. Por isso que a gente indicou o jogo, porque até então São Januário estava interditado. Mas agora, a partir de hoje, com São Januário aberto, novamente ao público, a nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã. E é isso. Eu acho que está bem claro, através da fala do Lúcio Barbosa, que São Januário é a casa do Vasco e vai continuar sendo. O Vasco só vai sair de São Januário para jogar os clássicos. Tirando os clássicos, jogos em São Januário, incluindo a partida contra o São Paulo. O Vasco provavelmente vai entrar com o pedido junto à CBF para realocar a partida que foi marcada a princípio para Brasília, para que se mude para o estádio de São Januário, onde o Vasco tem que jogar e fazer pressão em todos os seus adversários. Hoje à tarde, o Vasco treina no Engenhão. O gigante terá uma atividade no estádio visando a adaptação ao gramado. Para você que não sabe, está um pouco por fora, o gramado do Engenhão é 100% sintético. É uma grama diferente da grama natural que o Vasco está acostumado a jogar. E o gramado sintético, obviamente, traz diferenças grandes na velocidade do jogo. Além do fato de, óbvio, a bola circula muito melhor, circula muito mais rápida, circula de forma muito mais lisinha. E, claro, ajuda e não prejudica o time que tem jogadores mais técnicos. Quem sabe uma boa partida do Paier. Porém, é uma partida de velocidade contra um adversário intenso. O Fluminense é uma equipe muito intensa e muito veloz. É uma equipe conhecida por jogar assim. Tem jogadores como o Keno, como o John Kennedy, laterais muito bons, como o Samuel Xavier, que não vai jogar essa partida e será substituído pelo Guga. Tem também o Diogo Barbosa, que é cria do Vasco, jogando na lateral esquerda. Pode ter a volta de um Marcelo, que tecnicamente dispensa comentários, além do camisa 10. Paulo Henrique Ganso, que vai pifar Germancano lá na frente. Um jogo difícil, em um gramado neutro para Vasco e Fluminense. O que não tira o fato de que o Vasco tem sim capacidade de vencer essa partida e vai ter algo muito importante como aliado no estádio do Engenhão. Sabe o que é? É isso mesmo. O Vasco terá 90% do estádio a seu favor. O Vasco é mandante. A torcida do Vasco vai lotar as arquibancadas do Engenhão. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, restando apenas oeste para compra, tanto superior quanto inferior. O Vasco vai ter 90% do estádio e muita gente empurrando o gigante da colina rumo a essa vitória tão importante. Voltando ao treinamento de hoje, o Vasco tem ainda um monte de dúvida por parte de Ramon Dias por conta da questão do time titular. Tem a volta de Zé Gabriel, que vai recuperar o seu espaço de forma natural no meio de campo. Porém, Gary Medel está fora. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Maicon ou ao outro zagueiro mais rápido. Um zagueiro que corra mais do que o Maicon, que é um cara um pouco lento. Porém, a boa atuação do Maicon, dita como excelente por muitos especialistas na partida contra o Bahia, o credencia ainda a ser o favorito a essa vaga. Eu quero saber a sua opinião. Você jogaria com o Maicon ou jogaria com o Capasso ou outro zagueiro nessa função na partida frente ao Fluminense? Isso e muito mais será debatido hoje na nossa live às oito e meia. E eu quero te convidar para a nossa live. Agora, bora para o próximo tema. O dia agora é a reforma de São Januário. O Eduardo Paes deixou claro que o potencial construtivo de São Januário será votado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro muito em breve. Deu prazo até o final do mês. Ainda que as negociações do Parque Olímpico não avancem, o Vasco terá esse projeto sendo apresentado para a votação dos vereadores para que aí sim os terrenos sejam cedidos ao Vasco para que o Vasco negocie a venda desses terrenos. Algumas empresas como a Reddor são interessadas e já estão cuidando da parte de negociação para efetuar a compra desses terrenos. E aí o Vasco com esse dinheiro que é obrigatório e será fiscalizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro deverá utilizar na reforma do estádio de São Januário que provavelmente vai começar a partir, quem sabe, do meio do ano que vem. Então teremos aí o estádio de São Januário trazendo uma reforma, uma melhoria, uma modernização. E agora com um prazo para que esse terreno seja cedido ao Vasco para que essa questão ande logo e aí possamos ter um prazo certinho. Uma data para início das obras da reforma tão sonhada do nosso estádio à nossa casa. Agora falando de Puma Rodrigues, jogador ontem. Jogou pela seleção uruguaia? Jogou nada. Viajou e ficou no banco nas duas partidas da equipe da Celeste Uruguaia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E ontem surgiu um rumor do Puma interessar ao Palmeiras. E aí eu tenho uma reflexão um pouquinho engraçada a respeito disso. O Vasco vê o Puma ainda com potencial de crescimento. O Vasco vai utilizar, através do Ramon Dias, o Puma para tentar recuperar o futebol dele. Óbvio que o Puma é melhor que o Paulo Henrique, é melhor do que o Robson, é melhor do que qualquer outra improvisação que possa ser feita ali na lateral. E eu acho muito conveniente que agora surja essa notícia diante da possibilidade dele voltar a brigar por vaga de que tem um grande time, o time do Palmeiras que vem ganhando os títulos ultimamente interessado no jogador. Eu acho que é uma questão mais para valorizar o jogador, passar confiança, tentar fazer com que o torcedor do Vasco valorize e tenha mais paciência com o Puma. Eu acho uma questão bem complicada e eu ainda não acredito nesse interesse do Palmeiras. Eu acho que pode ser uma jogada de marketing para que o Puma seja valorizado dentro do Vasco e que tenha menos pressão por parte do torcedor nessa retomada que vai acontecer. O Ramon Dias vai dar mais oportunidades ao Puma de recuperar o espaço na equipe titular. O que você pensa a respeito disso, meu amigo, minha amiga vascaína? Coloque aí embaixo a sua opinião. Quero te agradecer por assistir esse vídeo até o final. Quero te mandar um grande abraço. saudações vascaínas e, claro, não podemos esquecer. Senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem para o grupo de WhatsApp e não é por nada, não. 8h30, a melhor live de Vasco do YouTube estará ao vivo. Eu, Lineker e convidados falando de Vasco da Gama, do treino de hoje à tarde, da liberação do São Januário e muitos outros temas que permeiam a mente de quem ama o clube de regatas Vasco da Gama. Tamo junto, aquele abraço e valeu! O que você pensa a respeito desse vídeo até o fim? Na vida é você, na torcida do rádio, sempre só me dá pra viver, eu me paro de amor.